Obrigado. 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 Obrigado, obrigado. E aí? Se sentado a tênis branco O zurdo. Ah... Só cujo no player bão? E aí o chfull. Olha pro outro? Essa é daensored gão? Ei, esse. É o que os trozou a pedir esse? O hilo, o que é o hilo? Não, esse não. E vai ver o que atravessamos, uma bala com picante. E vai voltar a fazer esse. Pediram 100 nervios assim. Eu peguei dois torta. Onde? Olha onde está a tinta. Você quer um ou o que? Um bote, eu quero um bote. Compre um bote. Ai, dame o que? Ai, que verga me cago. Ei, torro, o que? Eu e o Mico está emocionante, o que? Mira. Eu vou trazer um bote de trago no bote aqui. Agarra coa. Haga a torta. um. Eu, que vai o que? Olha o pedro. Ei. Não, valha o pedro. Não, não, não. Não, 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 não. Deixa o pedro para cá drama. Não, não. Não... Obrigado. 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 Está bem, está bem. Já sabe que te echo a mão. Te echo a mão, está bem. Está bem, está bem, está bem. Já sabe muito bem. Onde anda? O Renato, na casa do Renato. Já sabe que te acer como uma vez mais... En uma hora uma vez mais. O Renato, eu quero pegar o Enaco. O Envoy, quero pegar a areia. O En premissa é Guimarães para lá. Obrigado. 3 a 2. 3 a 2. Que me joga? Que me joga? Que me joga? Cando está mal, eh? Calça. Nada, na certa, éñato. Que me joga? 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 Como luce, hermano, eres el mejor árbitro. Hay otro. El señor Cheto, ya sé. Más que no quiera la esquina. Vale, huevo. Y nos ha sacado para arriba. Nos tira para arriba. Chico, chico, lo saquen con 2, 3. Un partido solo. ¿Te arrojó en la primera? Si, con Chihuili. No combinaba, Chihuili. Están esperando el bigote, pero el bigote nunca vino. El bigote nunca vino. El bigote nunca vino. No, pero ya después. Ahí va a haber otra carrera. Oye, esta ya es la segunda carrera que juega aquel. No creo que quiera jugar otra. No creo que quiera jugar otra. No agarra todo el tubo. No lo agarra nada. Más para atrás ir, pero pues ya está más lejos. No. 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 No me lo vamos a ver. Melada, de los cortes. Te pongo todo. No. Pero miren, todo es receso. 3-3 3-3 Você não gostou de ajustar? Não precisa de ajustar! O que foi o que foi, o que foi o que foi o que foi? E aí? Raias? 4, 3 4, 3 Não aguanta nada Não, eu trago um lío aqui Ei, eu vivo Você não tem a base? 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 Sim, eu... Isso é o que eu digo? Está aqui, este lado Ela coloca assim e essa mara ela vai ver Se pega Llegando aí te vamos ver ao... Internet Não, eu tenho internet Não, eu tenho internet Está lá dentro da sua casa? Ei, ei! Remata no chino, remata no chino No Facebook? No, no Youtube Ela vai editar ou como? Se eu toque editar Todavia... Uma rola que ela vai fazer música ou o mesmo ruido normal? Normal? Puro nome, normal Acá lo paras e pones a um lado a cada quien tem o nome Amém Isso... Muito bom É muita coisa Não, eu tenho outro razão Que se ta com essa maté de frente Não, eu tenho outro razão Que se ta com essa maté de frente Não? Não, eu tenho outra coisa Não, eu tenho outra coisa Que até a próxima Ahi! Um... Obrigado. 4, 4. 4, 4. 4, 4, señores. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agarra coca mejor, güey. Coca, ahí está, está bien. ¡Mérico! ¡Mérico! Agarra. ¡Mérico! 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 ¿De cuánto es la caridad? Como de 4.000. Esta fue de 2.200. Que venga a tirarla. Que venga a tirarla. Eso es. Que venga a tirarla. Otra vez. ¡Duro! 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 ¡Au! ¿Ha? Igual, igual, igual! É igual porque tem conta que o está obrigando a tirar o brilhado, o está combinando a brilhado, o saco, o tiro, o rico, saco, e tira por este lado. Cambiaron de jogador. Olha, a chelê importa, chul. Igual. A dejadista por meio, cobal. Cuidado. A dejadista por meio. Se foi ao meio. Teras quedado aí, me jodou. Vamos traerle a chile, van a ser novia. É fácil de traerle, é fácil de agarrar. É fácil, traerle nomás, chile. Hombre, chilo. Chino, está con el claro. Sale, 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 sale. Ahí tengo. Pase, chile. Sale, 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 sale. Fuego, fuego. Fuego, fuego. Fuego, fuego. Fuego, fuego. Trae, chile, trae, chile. Trae, mamá, trae. Ale, ale, ale. Fuego. Fuego, fuego, juego. Igual, igual. Fuego, juego. Igual, igual. A él, a él. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.